Primeiro soldado inimigo eliminado. POSITIVO! É mano, vem com nós, vem com nós. Merda, tem vaga aqui pra tu, pô. Tem sniper aqui na minha frente. Roubaram meu kill. Filha da puta, matou com um tiro, que arrombado. Mano, calma aí mano, tem que modificar o brilho aqui da TV, cara. Tem um sniper ali em cima, tem um sniper ali em cima aqui ó. Ai, droguinha, matei e morri. Ai, é foda. Boa, você é 10 hein. Vou tacar aqui, pô. Toma, pra spawnar os malucos aqui. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui. Tá aqui embaixo. 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 Ótimo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. E aí. Mano, esse cara bipodado do lobo, mano. Que cara horroroso, mano. Que lixo. Olha lá, outro bipodado, mano. Puta que pariu, que filha. Aí, mano. Dá, aqui dá. Pode vir. Aqui pra mim dá. Matou? Cadê? Ah, não sei. Na casa lá da frente. Na casa lá da frente. Repetido. Salvou, hein. Fé no pai. Tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Tomei sniper. Bipodado, bipodado, bipodado. Dobo, vamos, padrinho. Vamos, padrinho. Porra, mano. Tu nem me avisou, mano. Pô, mas eu fui na boa ação, cara. Tem que ser tipo assim, pô. Vou reviver pro maluco, pá. O cara vai. Tá, tá, tá. Já sei pra onde ele foi, tá. Ah, filha da puta. Não, desceu não. Aqui embaixo tem ninguém. Tem um cara aqui na minha frente. Dois. Tomou, matei. Foi. Ai, vou morrer, vou morrer. Não morri, tô morrendo. Ó, ali, ali. Atravessando essa porra aqui, ó. Filha da puta. Ah, mano. De novo. Porra, de novo. Esse cara me mata na faca, filha da puta. Vai, ó, na esquerda aí, tinha gente. Tem gente. Ah, velho. o que é isso? Segura! Boa trabalho! Becari! Estou segurando, estou segurando! Valeu, irmão! Valeu, obrigado! Aqui, dentro da casa! Ué? O que? O que? Ah, tinha outro, mano! Aqui, aqui, está revivendo o cara aqui, ó! Boa! Agora me revive aqui, irmão! Destruíram a casa, sai, 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 sai! Atenção! Atenção! Ali! Ali, 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 ali! Vindo por aqui por cima! Vindo por cima! Pesavento, aí! Na sua esquerda, pesavento! Aí, em cima! Olha isso aí! É terrível, né? Pesavento, aí! Na sua esquerda, pesavento! Aí, em cima! Foi um! Boa! Tem mais gente aqui que eu sei! Caralho! Caralho! Morra! Isso dói! Ele tem uma metralenora! Tá, 10 barra 2, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai! Deve ser eu! Deve ser eu! Dá vida, dá vida! O cara me matou! Ah! Sai dentro! A vitória é quase nossa! Meu Deus! Dois! A vitória... Da drüben! Das ist verdammt gefährlich! Ah! O que é isso? O que é isso? Não! Boa! Atrás de você! E agora saiba! Diz latrão Ah, galera Caralho, já vai dar 10 horas Meu Deus do céu, vou passar muito rápido Esse mapinha aqui é bom pra gente naipar Ah Cadê o Aú? Todos os soldados inimigos devem ser eliminados Chupa, Ju Na casa aqui da frente Roubou meu kill, mas tudo bem Ah, mano O cara tava escondido ali, safada Virou aquilo? Vem da casa, aí Aí, aí Ah, nossa Joguei mal, ali eu joguei mal Ali eu joguei extremamente mal Caraca, mano O cara só mirou em mim, que arrombado Alguém menos eu, porra Pela porra Faz uma baixa Bem ali, perigoso A good shot Mano, o cara tá atrás da casa ali escondido Aqui, ó Alguém Tem outro Precisa me ajudar Médico Tá marrendo aqui Na casa da frente, aí Na casa da frente Ganada lançada Ah, matou eu Valeu Matei, valeu O cara matou a gente Que piada Mas não tô pra morrer, não Ah, que isso, mano É isso que eu falo Mais uma baixa Porra Mal, o que é bravo Ah, matei o becário na granada Vai Vai Alguém Porra O que é General Ah, tá de sacanagem, mano. 98 de dano, vai. Merda! Me ajudem! Pô, 98 de dano. Meu Deus. Pô, 98 de dano. O que é isso? Ah mano, todo mundo ta roubando meus kills, meu deus do céu, já mandei mensagem pra ele, mano. Ai, na cabecinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou pra mim! Ajuda! Qual é o... Boa morte! Ele aí! Ali, ali! Vamos cuidar! Algo! 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 Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me acertaram. O médico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar não, vai dar não. Os caras estão marcando ali. Vai, vai dar. Tamo junto, irmão. Os caras estão lutando tudo aqui, hein. Aqui, vai, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Eu vi, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Eu vi o maluco. Ah, morri. Ah, morri. Liguei o... Liguei o modo turbo. Me reviva aí. Obrigado, amigo. Eles estão com os caras. Eles estão com os potes também, hein. Ah, acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. movendo, movendo... Oh! Você quer a notícia boa? Oh! Você fudeu! Galera, chegou o convite aí pra vocês? Provença, que mapa é esse? Que mapa é esse, Provença? Tem como alguém me lembrar? É mapa fechado ou aberto? É mapa fechado ou aberto? É... 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 Ah, é o mapa fechado. Nossa, muita gente ali mano, tem quatro, tem quatro aqui mano, tem quatro aqui, não vai mano, não vai, tem quatro, ah, porra, era pra ter se curado. Ah, eu joguei mal pra cacete. Nossa, ai, dois barra zero já cara, meu Deus. Ah, dois barra zero já cara, meu Deus. Ah mano, olha isso, o cara à frente, o cara à costa. Mano, tem uma galera em qualquer canto. Ah, dois barra zero já cara. Ah, dois barra zero já cara. Ah mano. Aqui galera, aqui ó, ó, tem um aqui ó, tem quatro aqui ó. Aqui, o cara tá dentro do mato aqui, o cara tá dentro do mato aqui, o cara tá dentro do mato. Aqui, o cara tá dentro do mato aqui, o cara tá dentro do mato aqui. Aqui, o cara tá dentro do mato aqui, o cara tá dentro do mato aqui, o cara tá dentro do mato aqui. Ai, 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 ai Tem que spawnar esses malucos, mano. Tem que spawnar esses malucos. Pegar... Então, vou de sniper nessa porra aqui. Acho que... Ali, 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 ali. Que fureu. Uma pera, eu tava de sniper, não sabia. Dentro da casa. Dentro da casa. Ah, mano, o cara tá marcando escada, arrombado. Segura aí. Vamo, 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 vamo. Ó, aqui, aqui na frente malucinho, morreu, hein. Lancei o spot. Caraca, mano, que ódio desse cara com essa arma alemã. Com essa arma, mano, com essa arma, mano. Que filha da... Ah, mano. Os caras tão campeonando tudo dentro da... Dentro das casas. Viva os caras. Morre, quase que o cara me mata de novo Eu acho que tem uma gente na direita aqui Dando a volta, tá dando a volta Ah mano, joguei mal Nossos soldados agora estão na liderança Só a Cidelio, corre O que é isso? ó mano esse cara com essa arma o cara tá bem campersinho ele tá bem campers E aí? E aí? Onde, Magno? Ah, fez peixe-bag em mim, ó. Ei, ô, mano, ele fez peixe-bag em mim, ó. Ele quer que eu... Vou mandar pra ele um vídeo que eu matei na faca pra fazer peixe-bag. Vou matei na faca de novo só pra mim fazer peixe-bag. São 360 monstros na cara dele. O maluco explotou ali na hora, filho. Aqui, ó. Ah, eu vou correr, vou correr. Vou correr por fogo. Oh! Bozeiro, meu amigo. Eu vou colocar aqui, ó. Olha isso, cara campeirando aqui, velho. Ah, mano, olha isso, cara pegou todo mundo de coxinha ali, mano. Olha, os caras estão vindo por trás, velho. Os caras estão vindo por trás, velho. Caralho, a gente que... Esse maluco da Swami tá me dando raiva. O bicho me cortado. Porra! Que horror! Que horror! Ai, mano! Olha a moto! Veja esse corredor aí, ó. Boa! 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 Azeice! Boa! Boa! Coimbra. Não me engano! Não, pesa venta! Aguenta aí mais um pouquinho, pô! Aguenta aí só um pouquinho, pesa venta! Tu vai na academia comigo, no sexta? Mano, o becário me matou em fast-bag, cara! Então não, mas rapaz, põe aí no vídeo que eu matei ele na faca, mano, em fast-bag, só pelicineiro! Tu não viu não, né? A jogada é pra eu te mandar, mamãe! Tu vê! E aí E aí E aí Crição Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mano, eu gosto dele. Gostou? Da a maior diferença, não dá mano. Tá sentindo diferença, mano? Na qualidade de som, essas paradas assim? Mano, tu vai ver Eu vou te falar, eu comprei Quando o pessoal falou, muita das vezes eu pensei que era jogo de marketing Tipo, é porque é HyperX Que não sei o que, lá 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 Mano, dá um HyperX É, eu vou, eu comprei ele, agora o express vai chegar Aí eu vou usar ele É, eu já fico feliz, sabei, disso Ah, e aquele de 300, 400 e pouco, lá 300 e pouco, esse 300 e pouco Perigoso Ah, mano, o cara camperando ali Merda, merda, alguém me ajuda Alguém Médico Eu estou morrendo Ali, tem ninguém não Tem ninguém não Pelo menos eu vi o cara ir embora Ah, o cara estava ali, ó Quem? Jogou pra caralho? São que horas agora? Gente, vou jogar a última, hein Vou jogar a última e vou parar Não, é que eu Acabo de jogar Aí eu vou ver série ainda Se eu parar Pra ir de jogar Meia noite Aí eu ainda vou ver a série Eu vou dormir 2 horas da manhã Aí eu estou acordando Muito cansado É certo, mano Acabo de coisar aqui Eu vou ir ver série A gente fala Essa Essa arma de médico aqui A Type 100, mano Cara, essa arma é muito boa Tem recuo nenhum Tá, aí você pensa E vê se a gente vai Ou não Eu vou jogar a última partida E vou parar Eliminem todas as forças inimigas Eu estou assistindo A segunda guerra mundial agora Que eu estava vendo O Castelivana Só que aí eu acabei de ver Não sei se vocês já viram O Castelivana Por sinal Uma série muito boa Recomendo, hein Série de qualidade Eliminamos nosso primeiro inimigo Ah, mano Aí eu dei mole Ele estava me marcando ali Viado Cara, o que você estava fazendo, gente Que estava todo mundo Socado no mesmo lugar É, eu sei Olha quanto morto Ah, mentira Ah, mentira Ah, mentira A gente me pegou Segura, 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 segura Segura Que mal que estão vindo por aqui Mano, os caras estão vindo por debaixo da caverna Sai daí, sai daí Sobe, sobe, sobe O inimigo está na liderança Ah, mano Pô, pensei que estava protegendo minhas costas, mano Sua guerra acabou Você deixou os caras entrar na caverna aqui, mano Eles assumiram a liderança Recuperem-na Segura 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 A vantagem o o o o o o o o o Daqui, como você? Atenda, senhor! Tá aí, tá aí! Volta, 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 volta! Ok, pode tirar daqui? Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ficou! Alguém me ajuda aqui, alguém me marca aqui! Ah, mano! Caraca, eu falo, alguém me marca! Aí, não, não, tem outro aí, o maluco vai te matar! Aqui, ó! Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui! Tá vindo em mim, tá me marcando! Tá aqui na minha frente! Não, mano! O cara tava aí, na minha frente aqui, ó! Que vinguei! Porra, tinha outro! Não é não, galera, tem que ser rápido! Vamo, vamo, galera, ó! Ó, tão perdendo! Ó, tão perdendo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Aqui, 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 aqui! De costa aí, de costa aí! Sobe aí, sobe aí! Tem um cara aqui! Já foi! Tem muito cara aonde, meu filho! Ah, sério? Eu tô fazendo! Tá, vocês estão aí, mano! Cês tão muito coisa! Tô muito separado! Deziste, a a, 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 ó, aí! Tá vim por fora, né! Volta, 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 volta. Ah, mano. Ah, o Boa Morte tá jogando de Thompson. Thompson, o nosso homem é roubada. Nem adianta. Tem outro ali. Tem outro aqui. Passou correndo. Segurando. Boa. Aqui, aqui, aqui. Boa. O cara atrás de você, mano. Segura. Oh, tomou costa aqui. Dá a volta. Vou sair de... Morri. Mano, nem... Sete cara. Sete cara, deu nem tempo. Não, nem vem em mim. Nem vem. Entra por dentro da caverna e tenta dar a volta. Aí, mano. Tem muita gente aí. Aí, eu fui burro pra caralho. Fui de peito aberto. Não, mano. Tem hora que não dá. Não, não, não. Não se culpa, não, mano. Tem hora que não dá. Vai fazer o quê? Não dá, não dá. A gente só tem que a gente só tem que... A gente só tem que... Os caras estão aqui, hein? Dá a volta. Dá a volta. Dá a volta, galera. Os caras já estão esperando que a gente vá por ali. Sai fora. Dá a cata. O maluco tá cá em cima. O maluco tá cá em cima. O maluco tá cá em cima. Bom, tem que ir por cima. Vai ter que ir por cima. Se a gente continuar indo por aí por baixo, a gente vai ficar só morrendo. É, boa. Nossa, pinei. Pinei, pinei. Mano, os caras estão vindo por cima. Preste atenção. Os caras estão vindo por cima. Segura, irmão. Abaixa a cara. Deita. Ai, meu Deus do céu, cara. Spawnei lá na puta que pariu. Acabou aí a foda, gente. Pra caralho. Mano, veio muita gente, cara. Muita gente. Porra, não, mas o que fala, gente? Pegou um timezinho ruim, mano. Tem uns caras aí que não jogam nada, cara. Vamos lá. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Cuidado, tem cara aqui na minha frente. Cuidado, tem cara aqui na minha frente. Cuidado. O cara é brabo mesmo. Normal, ele mata recarregando aí. Eu virei presa a paz. Alguém me ajude. Porra. Porra, eu tinha que falar muito azar, mano. Porra. Eu vou jogar só mais um e fechou. Eu vou jogar só mais um e fechou. E aí E aí E aí